Tinguilingu, lingui, 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 faz o cavaquinho Taca, leque, taqu, 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 bate o tamborim, bate o tamborim Tinguilingu, lingui, 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 faz o cavaquinho, faz o cavaquinho Taca, leque, taqu, 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 bate o tamborim Foi numa roda de sambistas e batuqueros Que eu ouvi um som bonito e uma voz dizendo assim Junte o surdo bumbo e um pandeiro Pra se fazer samba de roda Só se for cantando assim Canta pra mim Ding-ling-ling-ling-ling-ling Faz o cavaquinho Tec-lec-tec-tec-tec Bate o tamborim Bate o tamborim Ding-ling-ling-ling-ling-ling Faz o cavaquinho Faz o cavaquinho Tec-lec-tec-tec-tec Bate o tamborim Lá vem chegando Rec-reca e agogô Violão e acuíca Nosso samba esquentou O chique-chique Aconga e o gansá Repinique frigideira Chamou o povo pra samba Outra samba O chique-chique Aconga e o gansá Repinique frigideira Chama o povo pra samba Cantando pra mim Ding-ling-ling-ling-ling-ling Faz o cavaquinho Tec-lec-tec-tec-tec Bate o tamborim Vem ticão Ding-ling-ling-ling-ling-ling Faz o cavaquinho Oi Zezé Taqui-lec-tec-tec-tec-tec Bate o tamborim Muito obrigado Me conta um pouco do processo desse disco É o quinto disco Quinto E ele tem uma sem vereda pelo samba E parece que de uma outra forma Se aprofundando suas pesquisas Como que foi esse disco Não sei o que foi esse processo Olha eu acho que todo disco nasce de um desejo mesmo Que é maior do que qualquer coisa assim à toa De vou fazer ou não vou fazer Aquilo ali você vai começando a fazer as músicas Elas vão juntando E quando vier você já tem um disco ali na mão E você pode até não gravar Eu nunca consegui não gravar um disco Já teve várias vezes que eu falei assim Putz Eu não vou fazer disco mais desse jeito Independente Até o quinto disco independente Sem grava sem nada Falei Acabam tendo um retrato daquele momento Apesar que tem música aí Tem uma música que tem mais de 10 anos Que tem 10 anos Que é uma parceria minha com o Vitor É a música mais antiga As outras estão mais nessa época aqui Sabe? E a partir do momento que eu tinha o repertório Escolhi Falei Olha Isso aqui tem a ver com um monte de coisas Que eu andei pensando nesse período De vivências que eu fui tendo E pensei no delegado Falei Olha Vou chamar o Delegas Porque além de ser um grande amigo É um cara Muito talentoso E eu já sabia desse duo Que ele tem com o Batata Que muita gente já tocou com esse duo Mas nunca ninguém tinha gravado Eu falei Eu nunca tinha visto os dois Tocando juntos em duas Mas eu confio muito em Delegas Eu liguei e falei Você acha que vai ficar legal? Ele fala Cara Meu sonho é gravar esse negócio De violão e percussão com o Batata Eu falei Então que dia que a gente grava? E gravamos Gravamos em dois dias o disco O repertório já estava afinadinho E aí foi muito legal Eu estou apaixonado com o resultado Eu acho que é o meu melhor disco Eu estou feliz E já está começando a tocar em rádio Você fica entusiasmado Você vai buscar a minha filha E aí toca a música E ela estava no carro E é uma música que ela curte pra caramba Que é a música mais simples do disco Com a Dona Elisa E ela fala Ai a música está tocando E a gente fez uma terça no carro É um barato isso Imaginar que aquela música Que você estava ali na sua casa fazendo De repente está chegando Ao ouvir das outras pessoas Cumprindo a função da arte Que é de comunicar com os outros De deixar de ser seu E naquela hora lá Não aparece quem que é Está tocando A pessoa está lá De repente ela não vai nem terminar A música acabar Ou o cara não vai nem anunciar O autor da música Ou quem está cantando Mas vai servir para aquela pessoa Que está ali de boa Naquele momento E acho que isso que é o mais legal Então o que é o samba pra você, Dudu? Olha O samba é É um modo de comunicar Um modo de ver as coisas Um modo de dizer De sentir E eu me sinto muito bem nele Tem coisa que Nesse disco mesmo Tem vários assuntos Que a princípio Eles nem eram tão simples Assim Do dia a dia Da vida Sabe? Coisas que a gente vai Que a gente No dia a dia A gente passa uma vida Trabalhando Seja numa análise Seja onde que for E que às vezes Você pega o violão E vai fazendo um samba Aquilo se resolve Num piscar de olhos Assim, sabe? Às vezes alguns dilemas Que todo mundo tem No percurso do dia a dia Assim, da vida E o samba Ele facilita Ele chega e fala assim Olha E de maneira intuitiva Que vai Que acompanha Né? Então é desde Na hora que eu tô A minha filha, por exemplo Eu acostumei a ela A ninar ela Contando samba Sabe? E é treino Mais desajeitado Sem princípio Pô, você vai fazer Vai ajeitar a menina Mas ela dormia Eu já fiz um monte De samba canção Samba calenta Alguns agitados mesmo Com ela no colo E aquilo funcionou Né? É um modo De comunicação De comunicar afeto Comunicar amor Comunicar carinho Isso tudo E essa DNA dela Também não engana Porque minar com samba É demais É demais É ela O meu outro baixinho Também Os dois são muito Antenados nisso Da arte Ele é muito Pequenininho ainda Mas você já vê Que na hora que ele Que se eu tô tocando violão Se eu batuco Em qualquer lugar Ele já abre um sorrisão E já fica antenado Olhando Hoje no café da manhã A minha filha começou A cantar ali Do lado de lá E ele parou na hora Ficou olhando pra ela Vidrado Sabe? Admirado O que ela tá fazendo E tal E ela tá ligadíssima Nisso tudo Ela tem um negócio Da composição Que ela já compreendeu Que a gente pode fazer música Muito cedo Com um aninho de idade Ela fez a primeira música dela Ela tinha um pandeirinho Que ela chamava de Pandeiro Sim Ela tinha vários pandeiros Já tem esse pandeirinho ainda E uma ela chamava de pandeiro Sim Com um aninho Pandelo Sim E aí ela ficava batucando Pandelo Sim Pandelo E pandelo Pandelinho Pandelão É Igualidade Entendeu? E agora a gente faz Ontem a gente fez uma música Juntos aqui Pro nosso bloquinho de carnaval Que ela chegou E já falou assim Soltou uma Tipo Ah eu não gosto desse bloco Não Eu não sou neném O bloco chama Fera Neném Aí eu falei Ah filha É não Eu já tenho quatro anos Eu não sou mais neném Aí na mesma hora eu falei Eu não sou neném Eu não sou neném Já tenho quatro anos Eu não sou neném Aí ela olhou assim Papai Nós vamos ter que cantar essa música Toda hora No ensaio Do Pé da Neném Aí ela já ficou animada E aí a gente começou a fazer Fizemos a música inteira Terminamos hoje Eu levando ela pra escola E ela A gente passou no No tobogã ali Do contorno Que ela adora Aí ela Papai Tem uma ideia Eu já desço no tobogã Pra botar na letra Sabe Aí eu falei Você ama chá de hortelã Ela é boa Papai Então ela já se liga na rima Sabe Aí eu fiquei tentando De ver mais uma rima Pra mandar pra ela Da que a gente chegou na escolinha A outra parte já tava pronta Então aí você vai aprendendo Isso é sensacional Eu não sei se vai ser compositor ou não Mas que vai ter criatividade Isso tem Eu conheço assim Do seu processo criativo De falar do dia Dessas coisas que estão Da matéria humana Que tá aí à disposição Sobre De todo mundo Sobre o seu ponto de vista E eu acho que A gente tem aí Uma história que vem sendo falada Já as pessoas já vem comentando Sobre esse disco Que é O samba de Minas O que você acha que tem Um samba de Minas As pessoas gostam de enfiar tudo em caixinhas Pra ficar mais fácil de entender Talvez De classificar de alguma forma E tal O que você enxerga como Esse samba de Minas Existe alguma Particularidade Alguma coisa que é Nossa Eu acho que até Pela localização Estratégica Do Estado O samba Que é feito aqui Ele é um samba De convergência A gente A gente Dialoga Esse disco mesmo Eu tenho três músicas Com o Rafael Schmidt Que é um Grande violonista Compositor de São Paulo Que mora lá Que tem o sotaque de lá E que tem Toda a influência Daquilo que é produzido ali Tem uma outra parceria Com o Rodrigo Braga Que já mora no Rio Com quem eu já trabalhei muito E que é um carioca Da gema Vamos dizer assim E um monte de parceria Com mineiros Ou seja Eu acho que O que A característica central Daqui também Tem essa questão Da convergência Agora Tem várias coisas De elementos fortes Que são características Da música mineira Dentro da história Que foram Que alguns mineiros Foram colocando isso Ali no samba Desde muito Muito antigamente Você pega O Atalfo Alves Por exemplo Aquela coisa Do Desconfiado Do mineirinho Da laranja amadura Na beira da estrada Tá vixada Zé O que tem Marimondo do pé Isso É um típico mineiro Falando É tipo Um Carioca não falaria isso Por exemplo Ia chegar E já ia Partir pra cima Qualquer coisa assim Entendeu E A mesma coisa Do João Bosco Aquelas sambonias Tão 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 preciosas Que é uma marca Da nossa música As coisas dos tambores Que Minas é forte Que aquilo Quando a Clara Não lhe chega Que toma um tamanho Muito grande Entendeu Então acho que todos Todos esses elementos Você pode ter um monte De exemplos As coisas das melodias Que são também Pra gente Muito importantes Você pega vários movimentos Como o Clube da Esquina Que trabalhou a melodia De uma maneira primorosa Você tem alguns mineiros Que fazem melodias No samba Que são Que são coisas de louco Como o Mauro Duarte Sempre fez Por exemplo Que é uma coisa Impressionante Então eu acho Que cada um Foi colocando uma coisinha O Vanderli Por exemplo Que nunca foi reconhecido Como um sambista Mesmo porque Tinha uma obra Que também Saia muito do samba E que era muito Que é muito forte Mas também colocava Aquela Aquela coisinha Do dia a dia De falar das coisas Do jeito que ele falava Tão bem Entendeu E que tem um repertório Que as pessoas Gostam, cantam De uma maneira Tão leve De falar Tão suave Então isso tudo Compõe esse Eu acho que Isso que Um pouco desse samba mineiro Na verdade O samba é nacional O samba É um partido popular Como diria Os Carlos da Vila Mas Esses elementos São também São coisas Que os mineiros Acrescentaram Nessa Construção Do samba O Geraldo Pereira Que é outro mineiro Que também Quase todos Foram para o Rio Nessa época Que vamos dizer assim Que é o rei Do sincopado Que é o samba Que todo mundo Mais gosta Ele chegou ali E colocou Aquela negócio Aquela Aquela Essa graça E Bom Aí você está Acompanhado E por uma galera A gente já falou um pouco Do Do Delegas E do Batata E esse Vamos falar então Agora um pouco De como vai ser Essa dinâmica No show De lançamento Que vai ter O Du Gisele Que faz participação Que é uma outra coisa Muito legal Aqui Dessa Dessas vozes femininas Que Estão Tomando um corpo Assim Um espaço Que é merecidíssimo Gisele Manu Ontem a gente teve No show dela Foi Muito legal Muito forte Bonita Uma coisa bem Bem legal Assim A Marina Também Enfim A Gisele É uma dessas representantes Dessas vozes É uma das representantes Dessas vozes femininas E você está com a Gisele No palco Delegas Batata E Ninguém menos Que Moacir Luz Conta um pouco Como é que vai ser Esse show Para a galera O O O Legal desse disco É que a gente consegue Fazer ele Na íntegra No show Entendeu Então as pessoas vão Assistir o disco Porque O disco foi gravado Ao vivo Então a gente vai conseguir Tocar o som Do disco Isso é um charme Para o show A pessoa que for assistir Vai Levar para casa E vai saber Que viu ali O que foi gravado E ainda tem Essas participações Que são muito legais A Gisele Ela é uma Cantora e tanto Eu tenho uma admiração Muito grande E também Uma gratidão Porque ela me ajudou A cantar no disco Ela fez a preparação Do disco E eu achei Que foi demais Porque eu Achei que eu cantei Muito melhor Do que nos outros discos Com a ajuda dela Então isso foi muito legal Ela vai cantar E o Moa também vai vir Que eu convidei Já tinha um tempo Que eu não falava Com o Moacir A gente se conhece Há mais de 10 anos Que já tocamos Várias vezes juntos E temos Uma admiração recíproca E um dia Eu mandei uma mensagem Falei Mô Deixa eu te fazer Um convite Estou gravando Você não quer cantar Eu pensei De você cantar Na música Do Mestre Jonas Comigo Porque Eu queria Fortalecer a música A música é tão bonita E acho que A obra dele Está aí A gente Acho que a música Dá um peso E tal E ele topou na hora Ele falou Não Vamos lá E tal E gravou E no show Tem duas surpresas Porque a gente Vai cantar Duas músicas inéditas A Gisele Vai cantar Comigo Uma música inédita Minha com o Vanderli E o Moa A gente vai cantar Junto Uma primeira parceria Nossa Que a gente fez Essa semana Então quem for Vai curtir Essas duas coisas Eu queria Compartilhar com vocês Vou cantar Uma música aqui O querido Elcio Está gravando ali Uma música Que eu fiz Para minha filha Que está no disco Chama Chorô Pode ir lá? Pode ir lá Chorou Quando não tinha mais paz Rezou O sagrado Dos seus rituais Sonhou Com o colo quente Dos teus pais Beijou Um amor Que não se desfaz Cantou Cantou A beleza Dos seus ideais Brincou Com a leveza De outros carnavais Dançou O mistério Que não existe mais Brilhou Com a força De quem é capaz Chegou Ensinando a festa Veio pela fresta Já ensaiadinha Só no miudinho Juntou Coloriu O nosso amor Melhor Melhor que um sonho bom Mais forte Que a paixão Vibrou Relampejou O coração Chorou Chorou Quando não tinha mais paz Rezou Rezou O sagrado Dos seus rituais Sonhou Com o colo Quente Dos teus pais Beijou Um amor Que não se desfaz Cantou Cantou A beleza Dos seus ideais Brincou Com a leveza De outros carnavais Dançou O mistério Que não existe mais Brilhou Com a força De quem é capaz Brilhou Com a força De quem é capaz Brilhou Com a força De quem é capaz Vai dar certo Valeu gente!